Nega, minha bitch é mimada Pela sua criança, de Itália, de Bale, esquiaga Nós tá fumando igual rata Negos fazendo fumaça, mexendo desabso Cita de vento, me paga Chapa de cima do parco, fumando Colômbia Esse nego não é um bitch Eu sei que você faz tudo pra conseguir Negos não, negão, balsam Sapatos de boca, senão me entende Nego não, negão, balsam